E o governo federal lança hoje o Plano Nacional de Fertilizantes. A ideia é que o documento seja uma referência para o planejamento do setor nas próximas décadas e promova o desenvolvimento do agronegócio nacional. Aproximadamente 80% dos fertilizantes usados na agricultura brasileira são importados e parte deles vem da Rússia. Com o conflito com a Ucrânia, o mercado foi afetado. A cerimônia de lançamento do Plano de Fertilizantes será transmitida ao vivo aqui pela TV Brasil a partir das 11 horas da manhã.